Olá pessoal, aí depois da poda vem a brotação e as pessoas que têm aquelas uvas aí sem sementes, né, tipo a Thompson, a Itália, entre outras aí que comprando no mercado se vê aquele tamanho, né, realmente bonito, grande, né, e a pessoa planta aí no quintal, né, e espera que o tamanho seja o mesmo daquele adquirido do mercado, né, aí a pessoa faz uma breve pesquisa, entende lá que precisa usar o ácido da gibirelina, né, que faz com que as bagas cresçam, não é verdade? E aí? Primeira pergunta aí do nosso quadro aí, novamente aí, de leigo pra leigo, e aí, a gibirelina é produto orgânico? Tem risco à saúde? Você que tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, te convido aí a se inscrever no canal, se você está chegando agora aí de paraquedas aí no canal, já clique em se inscrever e clique no sininho pra vocês receberem todas as novidades aí que eu postar no canal. Bom, pessoal, é uma dúvida muito comum, né, como a outra que eu postei anteriormente nesse quadro aí, que é sobre o Dormex, né, respondendo diretamente a pergunta, é, a gibirelina, né, o ácido geribélico, é, natural, é orgânico ou é químico? A resposta é químico, pessoal, não é orgânico também, tá certo? Novamente, eu vou fazer uma breve, breve mesmo, leitura aqui com vocês dos pontos mais importantes aí, mais um aviso da bula, né, eu até dei uma olhada na FISP, que é mais, é, mais voltado, mais na parte da segurança, não vai ficar muito interessante pra gente poder tá, tá, é, fazendo esses comentários aí com vocês, não. Bom, então eu vou direto na bula, como eu fiz da última vez, só pra deixar você ciente, mais uma vez, pessoal, o intuito desses vídeos não é falar o que que é certo, não é falar o que que é errado, é deixar você ciente do que que é esse produto, né, A partir do momento que você ter ciência dele, a decisão vai ser inteiramente sua, né, já deixo claro que nada que não é orgânico eu não uso e não recomendo, né, fica a seu critério depois o conhecimento que você vai ter do produto, beleza? Então vamos lá, pessoal, existem vários tipos aí de marcas, né, da, 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 é, de berelina distintas, né, eu peguei essa aqui aleatória, é Progib 400, tá, não sei qual mais usada, qual que não é, né, e vamos fazer um comentário simples, tá ali a composição ali do produto, né, o principal mais conhecido aí, tá até entre parênteses ali, é, maior ali, né, que é o ácido, Giberélico, né, que eu já falei, é, tem a classe lá, o que, pra que serve o produto, né, resumindo aí, é um regulador de crescimento vegetal do grupo químico das Giberilinas, o tipo de formulação ali, fabricante técnico, né, esse é lá dos Estados Unidos, ó, formulador, número de abelagem, mais uma vez, ó, em letras grandes e em negrito, pessoal, as pessoas, infelizmente, ignoram, né, vão pegando e, e fulano, ciclano falou e vão usando, né, é, sem preocupação, antes de usar o produto, leia o rótulo, a bula, a receita e conserve-se em seu poder, é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, IPI, né, proteja-se, é obrigatório a devolução da embalagem vazia. A classificação toxicológica desse produto, pessoal, é classe 3, se não me fala a memória, eu não tenho certeza, tá, acho que são 4 ou 5, sendo que de 1 é a mais, é a mais, é o risco maior, que é o caso do nosso Dormex, né, o risco máximo que tem, extremamente tóxico, essa aqui tá na classificação 3, ó, na classificação toxicológica 3, classe 3, é, mediamente tóxico, né, a classificação do potencial de periculosidade ambiental, classe 4, produto pouco perigoso ao meio ambiente. Instrução de uso tá ali, explicando como é que faz, né, nos produtos que usa, arroz, azeveio, banana, batata, cana-de-açúcar, laranja, limão, há um monte de coisa que vai, que se usa, hein, pessoal. Trigo, soja e, né, que eu tô dando mais destaques aqui pro nosso canal, que é a uva, né, para melhorar, pra que que serve? Para melhorar as características morfológicas dos cachos e bagas, incrementar o tamanho, peso dos cachos e bagas, reduzir a densidade das bagas nos cachos, né, entre aspas, ali é um raleio, né, progível 400, nas duas recomendadas, a galera uniformaliza a germinação das sementes de milho, trigo e arroz. Tais benefícios conferem grande vantagem, competitivas culturas em relação às plantas daninhas, facilitando seu manejo. Aí tá ali as duas, que eu não vou entrar nisso aqui, ah, igual eu falei, o intuito do vídeo é alertar você, meu amigo e minha amiga, do que o produto, né, cabe a você ir se enquadrando no seu, é, modo de vida, né, ou não. Bom, vamos lá direto nas uvas, olha lá, uva Thompson, tem ali as, as, as recomendações aí do fabricante aí pra como usar. Olha lá, número de época, intervalo de aplicação, vamos lá direto na uva. Cadê a uva? A uva aqui, ó. Variedade sem semente, Thompson, Sidles, Festival Sidles, Crissons e Sidles. Adicionar, tal, 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 isso aí é as fórmulas, não vou ler isso aqui. Para raleio, mesma coisa ensinando como é que se usa. Para aumentar o tamanho das bagas aí, cada detalhe disso aí é uma formulação, tá, pessoal? É uma, é uma quantidade, uma dosagem que deve ser usada pra quem vai usar isso aí. É, o modo de aplicação, explicando ali pra, pra usar máquina, né, por aí vai. Ah, eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou direto lá no, no ponto que nos interessa aqui, ó. Olha lá, a Itália, tal, aí de acordo com as uvas ali, deixa eu ir direto ali, ó. Aí, pessoal, aí as medidas de proteção pra vocês verem aí que não é um produto simplesinho, né? Como eu disse anteriormente aí no vídeo aí do Dormex, não é uma água com açúcar ali que você vai aplicar, né? Sem EPI, sem nada e tá tudo certo, ó. Intervalo de entrada nas pessoas de culturas e áreas tratadas. Para aplicação foliar, não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da cauda. No mínimo, 20, mínimo, pessoal, mínimo, 24 horas após a aplicação. Caso necessite entrar antes desse período, utilize equipamento de proteção individual, os EPIs. Recomendados para uso durante a aplicação. Isso eu lembro que eu falei também, apesar que eu não tava lá na bula, mas eu tinha dado uma boa lida antes de fazer o vídeo com vocês, que eu tinha falado também que quem for aplicar, né, o Dormex também, né, manter no mínimo, mínimo, 24 horas sem ninguém entrar no local onde que foi aplicado esse produto. Se, né, não for possível a pessoa precisar entrar, usar todos aqueles equipamentos de proteção individual que o fabricante recomenda, tá? Para tratamento de semente. Não há necessidade de observância no intervalo de reentrada, desde que a pessoa esteja calçada e entrar na área de tratada. Limitações de uso. Os usos dos produtos estão restritos ao indicado na bula. Quando o produto for utilizado, as dozes recomendadas, não causará danos às culturas indicadas. Compatibilidade. Não se recomenda a mistura do Progib com outros produtos. Quer ver mais alguma coisa mais importante? Dados relativos à proteção da saúde humana. Antes de usar, leia com atenção às instruções. Usos dos equipamentos de proteção individual. Como indicado. Proteções gerais. Produto para uso exclusivo. Agrícola. Não coma. Não beba. E não fume durante o manuseio da aplicação do produto. Não manuseie ou aplique o produto sem equipamentos de proteção individual. Os EPIs recomendados. Os equipamentos de proteção individual. Os EPIs recomendados. Devem ser vestidos na seguinte ordem. Macacão. Botas. Avental. Máscara. Óculos. Toca árabe. Luvas. De nitrílica. Não utilize equipamento de proteção individual danificados. Não utilize equipamento com vazamentos ou defeitos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não transporte produtos juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. Então pessoal, o que o fabricante quer dizer com isso aqui? Nessa ordem. É para garantir que vocês coloquem todos os EPIs aí. Que nenhuma, mas nenhuma parte mesmo do corpo fique exposta. Para evitar qualquer tipo de névoa. Voar na pele, nos olhos, na face. E possa provocar algum tipo de dano à sua saúde. Precaução na preparação. Caso ocorra contato incidental, pessoa com o produto. Siga as orientações inscritas nos primeiros socorros. E procure rapidamente o serviço médico de emergência. Ao abrir a embalagem, faça de modo a evitar dispensão de poeira. Utilize equipamento de proteção individual. Os EPIs. Macacão com tratamento hidrorrepelente. Com mangas compridas. Passando por cima do punho, das luvas, das pernas, das calças. Por cima das botas, botas de borracha, avental impermeável. Máscara com filtro mecânico P2 ou P3, se necessário. Óculossegurança e proteção lateral. Aquele que eu tinha falado lá no... Para quem não viu. É um óculossegurança... Porque existem alguns modelos de óculossegurança. O óculossegurança mais conhecido, que vocês veem no dia a dia. É o óculossegurança comum, que é de impacto contra voar. Alguma coisa nos seus olhos. Partículas. E esse óculos é conhecido aí como ampla visão. Que ele vai aderente a nossa pele, grudado mesmo na pele, nos olhos assim. Que serve como gotículas, né? Que é o caso aqui da aplicação desses produtos, tá? Manuseio o produto em local aberto e ventilado. Precauções de aplicação. Evite ao máximo possível contato com a área tratada. Não aplique o produto presença de ventos fortes nas horas mais quentes do dia. De modo a evitar que o aplicador entre na neve do produto. Aplique o produto somente em doses recomendadas. Utilize equipamento de proteção de vidro. Ih, macacão. Aquela mesma coisa que a gente já falou. Aí o modo de aplicação. Não vou entrar aqui. Não vou ensinar como usar o produto. Até porque... A intenção aqui é alertar você aí, né? Minha amiga, meu amigo. Que acha aí que o produto é um produto orgânico. Um produto inofensivo. Que não é. Eu acredito que até esse ponto que a gente... Eu já fiz o comentário aqui com vocês. Já tem ficado bem claro quanto a isso. E... Pessoal, vamos ter atenção. Se vocês aí realmente quiserem ainda assim arriscar. Eu falo mais uma vez. Se você é orgânico, né? E usar um produto químico como este. Como o Dormex. Entre outros ainda que eu vou falar. É muito comuns aí que o pessoal acha que não é nada, né? Que não é nada no sentido de não fazer mal nem para a planta. E principalmente para você e para a sua família. Né? Que você tenha ciência. Aí fica a seu critério, né? Se se enquadra aí na sua... Na sua... Moda de vida. Né? Se vale a pena correr todos esses riscos aí. Tá certo? Existem aí... Eu confesso para vocês que eu ainda não... Não fui muito a fundo quanto a isso. Mas existem algumas outras maneiras para você que é orgânico, né? De conseguir aí uma melhoria significativa aí. No tamanho e no desenvolvimento, né? No alongamento. No desenvolvimento aí das suas... Das suas uvas aí sem sementes. É claro que não são todas as uvas aí que... Que obrigatoriamente precisam estar usando algum produto. Por exemplo, a Vitória, por exemplo. A Vitória. Vamos colocar a Vitória que é uma uva mais conhecida. Hoje no Brasil com certeza em algumas partes do mundo aí. Do mundo aí. Né? Que é uma uva aí que não tem aquelas bagas tão grandes. Mas um sabor espetacular. Né? Então... É um exemplo aí que... É... O tamanho não é documento, né? Então, pessoal. Vamos cuidar aí da nossa saúde. Se você ainda assim quiser correr o risco, agora você sabe aí do que se trata o produto. Não é um produto orgânico. Tem risco para você, para a sua planta, para a sua família. Então fica a seu critério. O recado está dado. Vai ter mais alguns vídeos aí. Nessa série aí. É... Que eu vou tratar ainda com vocês aí. Que infelizmente aí. Está sendo propagado aí de... De forma que o pessoal está achando que é orgânico. Né? E não é. Então é isso aí, pessoal. Abraço. Obrigado por assistir. Tchau.